Olá amigos, olá amigas do canal Mildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo, hoje homenageando 50 grandes apresentadores e jornalistas do Brasil. Um vídeo para lá de especial, relembrando esses grandes nomes da TV que infelizmente já não estão mais entre nós. É um vídeo realmente emocionante a gente relembrar esses grandes profissionais que foram tão importantes no entretenimento e na informação. Estou muito feliz de homenagear esses grandes nomes do jornalismo e também do entretenimento da TV, os grandes apresentadores. Como são muitos os homenageados de hoje, durante o vídeo a gente vai estar mandando a luz para os nossos queridos inscritos. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, se gostar do vídeo, dê seu like, compartilhe. É muito importante a sua participação, compartilhando nossos vídeos e assistindo aí as nossas playlists. Então vamos ao vídeo de hoje, homenageando 50 grandes apresentadores e jornalistas do Brasil. Vamos começar homenageando a rainha da TV, Hebe Camargo. Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. Nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo, em 8 de março de 1929. E faleceu em São Paulo em 29 de setembro de 2012. Foi apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz. Considerada a rainha da TV brasileira. Hebe Camargo faleceu em 29 de setembro de 2012, em São Paulo, aos 83 anos de idade. Após sofrer uma parada cardio-respiratória, de madrugada, enquanto dormia. O corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do estado de São Paulo. O sepultamento no cemitério Getsemane. Hebe Camargo faleceu aos 83 anos de idade. Vamos homenagear agora o grande Clodovil. Clodovil Hernandes nasceu em Catanduva, no interior do estado de São Paulo, em 17 de junho de 1937. E faleceu em Brasília, no Distrito Federal, em 17 de março de 2009. Foi estilista, ator, apresentador de TV, político e filantropo brasileiro. Clodovil Hernandes foi diagnosticado em 2005 com um tumor maligno na próstata. Ele retirou o tumor em uma cirurgia e não precisou fazer tratamentos complementares. Porém, passou a apresentar um quadro de incontinência urinária. Em 2007, o deputado sentiu fortes dores no corpo e febre, com princípio de infarto. Depois voltou a passar mal na Câmara dos Deputados. Teve um derrame cerebral e ficou com o lado direito do corpo paralisado. Em agosto de 2008, passou por mais uma cirurgia em decorrência das deficiências da próstata. Após a cirurgia, durante a recuperação, o estilista e deputado sofreu embolia pulmonar. Clodovil faleceu no dia 17 de março de 2009, após ser registrada sua morte cerebral. Causada por um acidente vascular cerebral ABC, o velório aconteceu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o sepultamento no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Clodovil tinha 71 anos de idade. Vamos relembrar agora do grande apresentador e eterno jurado dos Silvios Santos, Wagner Montes. Wagner Montes dos Santos, nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1954. E faleceu no Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 2019. O advogado, jornalista, jurado e apresentador do rádio e TV, e ainda político brasileiro, Wagner Montes. Faleceu aos 64 anos de idade, no Rio de Janeiro, na manhã do dia 26 de janeiro de 2019. Depois de dois dias de internação, para tratamento de uma infecção urinária. Em novembro de 2018, ele havia sofrido um infarto, tendo se recuperado. O apresentador lutou os seus últimos nove anos de vida contra um câncer localizado originalmente no rim. E com metástase, por outras partes do corpo. Wagner Montes foi cremado no cemitério da penitência, no Rio de Janeiro. Vamos agora relembrar do querido Marcelo Rezende. Marcelo Luiz Rezende Fernandes. Nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1951. E faleceu em São Paulo, em 16 de setembro de 2017. Foi jornalista, repórter e apresentador de TV. No começo do mês de maio de 2017, ele precisou ser internado no Hospital Albert Einstein, devido a dores abdominais. Isso gerou especulações sobre o seu estado de saúde, uma vez que não foram divulgados boletins médicos. Em 14 de maio, a Recon exibiu uma entrevista de Rezende para o programa Domingo Espetacular, ao repórter Raul Dias Filho. Que revelou o diagnóstico. Semanas antes, o câncer pancreático com metástase no fígado. Marcelo Rezende foi um guerreiro, lutou bastante. Mas no dia 16 de setembro de 2017, às 17h45, no Hospital Moreno, faleceu vítima de falência múltipla dos órgãos, em decorrência de complicações do câncer no pâncreas. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi sepultado no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Marcelo Rezende tinha 65 anos de idade. Vamos agora relembrar de um dos maiores apresentadores de todos os tempos. Chacrinha, o velho guerreiro. José Abelardo Barbosa de Meteiros. Nasceu em Surubim, no estado de Pernambuco, em 30 de setembro de 1917. E faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1988. Foi um grande comunicador do rádio e da TV. Um dos maiores apresentadores de programas de auditório de todos os tempos. Chacrinha faleceu no dia 30 de junho de 1988, às 23h30, de infarto do miocárdio, insuficiência respiratória e tinha câncer no pulmão. Chacrinha faleceu aos 70 anos de idade e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar agora Carlos Imperial. Carlos Eduardo Corto Imperial. Nasceu em Cachoeiro de Itapéberim, no estado do Espírito Santo, em 24 de novembro de 1935. E faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1992. Foi um produtor musical, foi um produtor artístico, apresentador e personalidade do show business brasileiro. Fez muito sucesso com o programa Clube do Rock, onde revelou grandes artistas. Carlos Imperial foi vítima de miastenia grave, uma doença autoimune. Doença desencadeada por uma dose de diazepam no pós-operatório de uma limpoaspiração. Após a operação, para a retirada do timo, não resistiu e faleceu. Aos 56 anos de idade, no Rio de Janeiro, ele foi sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. Márcia Mendes. Nasceu em Três Vagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, em 9 de dezembro de 1946. E faleceu no Rio de Janeiro, em 6 de julho de 1979. Foi atriz, jornalista e apresentadora de TV. Ela faleceu jovem. Ela foi a primeira apresentadora mulher do Jornal Nacional. Ela faleceu muito jovem, aos 32 anos de idade, com um profundo quadro de leucemia. E eu não poderia deixar de homenagear, de forma nenhuma, um dos maiores apresentadores de telejornal que passaram pelo estado do Piauí. Donizete Adalto. Donizete Adalto dos Santos, mais conhecido como Donizete Adalto, natural de Mandaguari. Nasceu em 7 de janeiro de 1959. E faleceu na capital, no estado do Piauí, Teresina, em 19 de setembro de 1998. Foi um polêmico jornalista, escritor, apresentador de TV, e fez a sua carreira no estado do Piauí. Donizete Adalto tiraram sua vida, queima-roupa, na madrugada do dia 19 de setembro de 1998, pouco antes de uma hora da manhã. Na avenida Marechal Castelo Branco, nas proximidades da ponte do bairro Primavera, na zona norte de Teresina. Ele era candidato a deputado federal pelo PPS e, no momento, estava acompanhado do seu companheiro de chapa, o advogado e até então vereador Djalma da Costa, o Djalma Filho, que buscava uma vaga de deputado estadual. Ambos retornavam de um comício em um automóvel de tipo. Quando foi abordado, Donizete perdeu a vida, sem chance de defesa. Djalma chegou a participar do velório de Donizete Adalto, que ocorreu no ginásio de esportes Verdão. Pouco tempo depois, começou a ser desvendado pela polícia. Estudante de direito Sérgio Silva e Djalma Filho, que estava com Donizete Adalto, foram indiciados pelo crime. A comoção popular. Era bastante polêmico e dizia frases como Morro e não vejo tudo, Cristo está voltando e pau na máfia. Donizete Adalto ganhou um busto em homenagem a esse grande jornalista, que se tornou piauiense, fez muito sucesso na TV Meio Norte. Ele faleceu aos 39 anos de idade. Tanto é, que Donizete Adalto gostava tanto do estado do Piauí, que escolheu ser enterrado no estado do Piauí, na capital Terezina. Foi se apontado no cemitério Jardim da Ressurreição, em Terezina. Fazia uma dupla fantástica, jornalista Carlos Moraes e Donizete Adalto, na TV Meio Norte. Carlos Moraes, graças a Deus, continua seguindo a sua carreira e retornou para o estado do Paraná. Grande jornalista também, que saudade. Vamos agora relembrar o grande jornalista Plota Júnior. José Plota Júnior nasceu em Ribeirão Bonito, no estado de São Paulo, em 3 de março de 1920, e faleceu em São Paulo em 22 de dezembro de 1999. Ele foi advogado, apresentador, empresário, jornalista, locutor, político, roteirista e produtor de rádio e TV. Era um verdadeiro fenômeno da comunicação. Plota Júnior faleceu de insuficiência respiratória, consequência de uma pneumonia. Ele tinha 79 anos de idade e estava internado no hospital Sírio-Libanês. Plota Júnior está sepultado no cemitério do Araçá. Vamos agora homenagear um dos maiores apresentadores da história da TV. Bolinha, Edson Cabarit, nasceu em Santos, em 16 de julho de 1936, e faleceu em São Paulo, em 1 de julho de 1998. Foi radialista e apresentador da TV brasileira. Um dos maiores sucessos do Brasil. Bolinha faleceu às 2 horas e 30 minutos do dia 1 de julho de 1998. Aos 61 anos de idade, apenas 15 dias antes de completar 62 anos. Vitimado por um câncer no aparelho digestivo. Estava internado no hospital 9 de julho para tratamento da doença, que havia sido descoberta 3 anos antes. Nos 6 meses antes do falecimento, a doença havia se agravado. Bolinha está sepultado no cemitério de Paquetá, em Santos, no litoral paulista. Vamos agora relembrar um dos maiores repórteres policiais do Brasil. Gil Gomes. Cândido Gil Gomes Júnior. Nasceu em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 13 de junho de 1940. Faleceu em São Paulo, em 16 de outubro de 2018. Foi jornalista, advogado, como repórter policial do rádio e TV. Gil Gomes. Faleceu em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos de idade, em São Paulo, após se sentir mal no dia anterior. Ele lutava contra um câncer no fígado desde 2015. Ele estava internado no hospital São Paulo. E o jornalista deixou 4 filhos e 9 netos. O jornalista foi sepultado no cemitério vertical de Guarulhos. Vamos agora homenagear Ricardo Boixá. Ricardo Eugênio Boixá. Nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 13 de julho de 1952. E faleceu em São Paulo, em 11 de fevereiro de 2019. Foi jornalista, âncora e locutor da Rádio Bandeirantes. Ricardo Boixá. Faleceu no dia 11 de fevereiro de 2019, na queda do helicóptero e o trazido de Campinas. Para São Paulo, depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista. A aeronave caiu na rodovia Aranganguera, embaixo do viaduto de interligação do Rodonel, na Grande São Paulo. Chocando-se contra um caminhão e incendiando-se. Também faleceu no acidente o piloto da aeronave. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Boixá faleceu aos 66 anos de idade. E foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Tapicerica da Serra. Vamos agora homenagear com todo carinho, ex-apresentador que particularmente eu gostava muito. Petrúcio Melo. Petrúcio Carvalho Melo. Nasceu em Santana de Ipanema, no estado de Lagoas, em 15 de setembro de 1950. E faleceu em São Paulo, em 1º de abril de 2016. Além de apresentador, ele também foi jurado do programa do Silvio Santos, por muitos anos. Petrúcio Melo. Faleceu aos 65 anos de idade, em 1º de abril de 2016, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi sepultado no cemitério Jardim São Luís, em São Paulo. Vamos agora relembrar a jornalista Sandra Moreira, que faleceu no dia 10 de novembro de 2015. Ela lutava contra um câncer há vários anos. Sandra Moreira faleceu aos 61 anos de idade. Ela foi sepultada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Vamos agora relembrar o apresentador Stanley Guzman, na TV Alterosa, do estado de Minas. Ele faleceu dia 4 de janeiro de 2021, aos 49 anos de idade, vitimado pela Covid. Ele estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Serra, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Vamos agora homenagear o grande repórter Tim Lopes. Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, conhecido como Tim Lopes. Nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 18 de novembro de 1950. Faleceu no Rio de Janeiro, em 2 de junho de 2002. Com o repórter investigativo, TV Globo. Infelizmente tiraram sua vida, todos conhecem a história, no dia 2 de junho de 2002, aos 51 anos de idade. Vamos relembrar Sérgio Noronha. Sérgio Barros de Noronha, nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de dezembro de 1932. E faleceu no Rio de Janeiro, em 24 de janeiro de 2020. Foi jornalista esportivo, veterano radialista, repórter, tendo participado da cobertura de Copas do Mundo. Sérgio Noronha tinha mal de Alzheimer, desde o ano de 2015. Desde novembro de 2018, vivia no retiro dos artistas. Ele faleceu no dia 24 de janeiro de 2020, aos 87 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi saputado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar Célia Biá. Célia Rafaela Martins Biá. Nasceu em São Paulo, em 10 de março de 1918. E faleceu em São Paulo, em 6 de novembro de 1999. Ela foi atriz e apresentadora de TV. Seu programa marcante era o Sempre Mulher. Célia Biá faleceu, vitimada pelo câncer do pulmão, aos 81 anos de idade. Ela foi cremada no cemitério da Vila Alpina. Vamos relembrar o apresentador Abel Freitas, que faleceu no dia 2 de dezembro de 2021, de complicações da Covid-19. O apresentador da TV Bando e Vale tinha apenas 36 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério Padre Rodolfo Comorec, em São José dos Campos. Vamos prestar a homenagem, a jornalista Cristina Lobo. Cristina dos Santos Mendes Lobo. Nasceu em Goiânia, no estado de Goiás, em 18 de agosto de 1957. E faleceu em São Paulo, em 11 de novembro de 2021. Foi uma grande jornalista brasileira. Cristina Lobo faleceu no dia 11 de novembro de 2021, em decorrência de um melanoma múltiplo. Tentamente há alguns anos. Agravado por uma pneumonia, Lobo estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela tinha 64 anos de idade e foi sepultada em Brasília. Vamos agora homenagear o grande Barros de Alencar. Cristóvão Barros de Alencar nasceu em Iraúna, no estado da Paraíba, em 5 de agosto de 1932. E faleceu em São Paulo, em 5 de junho de 2017. Cantor, compositor, radialista e apresentador da TV brasileira. Tem um programa bastante popular em São Paulo. Barros de Alencar faleceu no dia 5 de junho de 2017, após ser internado de causas não reveladas. Barros de Alencar, de 84 anos de idade, está sepultado no cemitério Primavera 1, em Guarulho, São Paulo. Vamos agora relembrar um dos mais carismáticos apresentadores do Brasil. Gugu Liberato. Antônio Augusto Moraes Liberato. Nasceu em São Paulo, em 10 de abril de 1959. E faleceu em Orlando, no estado norte-americano da Flórida, Estados Unidos, em 21 de novembro de 2019. Foi radialista, jornalista, apresentador de TV, empresário, ator, cantor e artista plástico. Em 20 de novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda de uma altura de cerca de 4 metros, no sótão da sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Enquanto tentava trocar o filtro do ar-condicionado. Foi internado no hospital Orlando Hertz, em estado grave, em coma classificado como Glasgow 3, sendo diagnosticada a morte encefálica, no dia 21 de novembro. Inicialmente, a morte foi confirmada, como tendo sido no dia 22 de novembro, pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme, Guilherme Lepsky, tomado aos Estados Unidos pela família. O médico confirmou que Gugu apresentava um quadro irreversível de morte cerebral, depois de avaliar as imagens dos exames. Um mês depois, foi divulgado o laudo pericial, cuja data considerada oficial de seu falecimento foi 21 de novembro de 2019. Gugu faleceu aos 60 anos de idade e foi sepultado no cemitério Getsemane, em São Paulo. Vamos agora relembrar o grande apresentador Flávio Cavalcante. Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante nasceu no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1923, e faleceu em São Paulo, em 26 de maio de 1986. Foi jornalista, repórter, apresentador do rádio e TV, e ainda compositor brasileiro. Marcado pelo bordão, nossos comerciais, por favor. No dia 22 de maio de 1986, Flávio Cavalcante fez uma rápida entrevista em seu programa, e jogou o dedo indicador para o alto, e falou, nossos comerciais, por favor. Após o intervalo, quem estava lá, já não era mais ele, e sim Wagner Montes. Anunciando que Flávio voltaria no próximo programa, o que não ocorreu. Flávio tinha sofrido uma isquemia miocárdica, durante a apresentação do programa. Levado para o hospital, ele faleceria 4 dias depois. Flávio Cavalcante faleceu aos 63 anos de idade, e foi sepultado no cemitério de Petrópolis. Vamos agora relembrar o apresentador Joelmi Betti. Joelmi José Betti nasceu em Tambaú, no estado de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936, e faleceu em São Paulo em 29 de novembro de 2012. Foi jornalista e sociólogo brasileiro. Joelmi Betti faleceu em 29 de novembro de 2012, no hospital Albert Einstein, em consequência de um AVC hemorrágico, após ter passado mais um mês internado para tratar de uma doença autoimune. O Betti faleceu aos 75 anos de idade, e foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Tapicerica da Serra. E vamos agora a nossa bateria de alôs. Quero agradecer a todos os nossos queridos inscritos, que sempre estão participando com a gente. Manda um abraço super especial para os nossos queridos inscritos, que estiveram participando com a gente. Nossa live de domingo, agora às 4 da tarde. Obrigado, viu? Pelo carinho. Meu amigo Bruce Zardo Nofre, de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, obrigado aí pelo carinho. A Cláudia Gomes, de Parazinho, Rio Grande do Norte. O Adriano Freitas, a Elisângela Cândido. O Marcos Coppola, o Lucimar Baiano, o Rafael Simão, nosso correspondente lá em São Paulo. O Vitor Lucas, o canal Tu É, obrigado pelo carinho. O Edson Leite, o Hudson Aquino, o Eduardo Dória, a Meire Lazier, o Luiz Antônio Dias, o Dorival, o Amigos Extremos Game. A minha querida amiga Ana Ribeiro, o Arthur Verona, o Gabriel Nogueira, lá de Portugal. O Agro É Top, de Londrina, no Paraná. O Paulo Noia, de Mato Grosso do Sul. O Delegado J. Marcos, do bairro do Rio Cumprido, no Rio de Janeiro. O Caio Imperador do Vozão, lá de Fortaleza, Ceará, Delô Barreireto. O Leonardo Gonçalves, obrigado sempre. O Rod World News, nosso amigo Rodrigues Artes, em papel, lá de Portugal. O Ednei Davi, de Cascavela, no Paraná. O Erinaldo Rodrigues, o Erivaldo Rodrigues, de Campina Grande, na Paraíba. O CG Notícias, nosso amigo Cleiton, de Capim Grosso. O Vicente Júnior, de Brasília. O Rosimeire Siqueira, o Agreste Populares, nosso amigo Adriano Silva, de Limoeiro, Pernambuco. O Luiz, de Piauzinho, São Paulo. Sempre com a gente, o Lucas, lá de Londrina. Obrigado, viu? A vocês pelo carinho. E continuando a nossa querida homenagem a esses grandes apresentadores e jornalistas. Continuando com o grande Paulo Barbosa. Ele que tinha uma voz fantástica. E nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de maio de 1944. E faleceu em São Paulo, em 16 de abril de 2018. Foi radialista, jornalista, apresentador de TV e também publicitário brasileiro. Ele participou de programas nas principais rádios do Brasil, como Rádio Globo, Super Rádio Tupi, América, Capital. E também nas TVs, Manchete, TV Tupi, SBT, Record, Gazeta. Foi um grande apresentador. Infelizmente, Paulo faleceu no dia 16 de abril de 2018, aos 73 anos de idade. Vítima de um infarto fulminante. Programa Paulo Barbosa na TV. Ele foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Itapicerica da Sé. Vamos agora homenagear a grande repórter, jornalista Beatriz Tilmer. Infelizmente, são poucas as informações sobre ela. Ela foi vitimada pelo câncer. Ela tinha 63 anos de idade. Nasceu em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Ela faleceu no dia 30 de março de 2015. Que saudade. Vamos agora homenagear o grande Jacinto Figueira Júnior. O homem do sapato branco. Foi um dos maiores sucessos. Foi um repórter de grande sucesso, apresentador de TV. Que nasceu em São Paulo, em 4 de dezembro de 1927. E faleceu em São Paulo, em 27 de dezembro de 2005. Sucesso dos anos 90, no SPT, no Aqui e Agora. Ele foi vítima de um derrame cerebral em 2001. E Jacinto ficou com uma série de sequelas, com problemas de locomoção e audição. Ele faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, no bairro Paraíso, em São Paulo. E foi sepultado no cemitério Quarta Parada. Ele estava internado desde o dia 22 de novembro de 2005, devido a problemas pulmonares. Jacinto faleceu em 78 anos de idade. Vamos agora homenagear esse grande nome do jornalismo esportivo. O Maurício Torres. Maurício Tomé Torres. Nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1971. E faleceu em São Paulo, em 31 de maio de 2014. Apresentador de TV e locutor esportivo brasileiro. Cobriu três Copas do Mundo. O apresentador faleceu no dia 31 de maio de 2014, com apenas 43 anos de idade. Após ficar internado durante um mês, desde maio, no Hospital Ciro-Libanês. Depois de ter passado mal em um voo entre Rio e São Paulo. Ao desembarcar desse voo da capital paulista, ele foi levado para o referido hospital, onde foi constatada arritmia cardíaca. O quadro sofreu uma piora após uma infecção pulmonar. E não reagiu ao tratamento, levando-o ao óbito. Uma grande perda, principalmente, para o jornalismo esportivo. Vamos agora homenagear um dos maiores apresentadores de telejornal do Brasil. É Liaquim Araújo. Liaquim Araújo Pereira Filho. Nasceu em Guaxupé, no estado de Minas Gerais, em 28 de abril de 1941. E faleceu em Fort Lauderdale, no estado norte-americano da Flórida, em 17 de junho de 2016. Foi um grande jornalista do Brasil. Ele trabalhou na Rede Globo, no chat. Foi casado com a também grande jornalista Lila Cordeiro, sua companheira da vida. Em 2016, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. E foi internado no hospital em Fort Lauderdale, onde residia, para tratar da doença com quimioterapia. No entanto, após um mês do diagnóstico, Liaquim Araújo faleceu no dia 17 de julho, aos 75 anos de idade. Complicações da doença. Seu corpo foi cremado nos Estados Unidos. Homenagear os jornalistas mais conhecidos do Brasil. O grande Paulo Francis. Franz Paul Trani da Mata Elbor. Nasceu no Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1930. E faleceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 4 de fevereiro de 1997. Ele foi jornalista, crítico de teatro, diretor e escritor brasileiro. Trabalhou em vários jornais. Entre eles, o Diário Carioca, Última Hora, Bona da Imprensa, Pasquim, Opinião, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo. Lucas Mendes, que dividia a bancada com ele na TV, foi um dos primeiros a chegar a seu apartamento e encontrá-lo sem vida. Paulo Francis acabou de falecer de um ataque cardíaco. Dagnosticado em seus primeiros sintomas, uma simples bucite. Era casado com a jornalista Sônia Nolasco, com quem viveu por mais de 20 anos. Seu corpo foi embalsamado e transladado de Nova Iorque para o Rio de Janeiro. E se apontado num jazigo familiar no cemitério São João Batista do Rio de Janeiro. Paulo Francis faleceu aos 66 anos de idade. Vamos agora homenagear um dos maiores nomes do jornalismo esportivo. Luciano Duval nasceu em Campinas, no Estado de São Paulo, em 4 de julho de 1947. E faleceu em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, em 19 de abril de 2014. Foi noctur esportivo, radialista, apresentador de TV e empresário brasileiro. Narrou várias Copas do Mundo. Trabalhou em várias emissoras de TV, como Rede Globo, Rede Record, Rede Bandeirantes. Em 19 de abril de 2014, Luciano Duval faleceu aos 66 anos de idade. O narrador chegava de Uberlândia para cobrir o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, no estádio Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a assessoria, a Infraero, Luciano Duval estava no voo da TAM 3.244 de Congonhas, a Uberlândia. Ele passou mal ainda no avião, que pousou às 14 horas e 30 minutos na cidade, e a Infraero disponibilizou um desfibrilador e os bombeiros do aeroporto, que o conduziram até o hospital. O médico cardiologista de Uberlândia estava no voo, auxiliou nos primeiros socorros, mas infelizmente ele veio a falecer. Aos 66 anos de idade, ele está sepultado no Parque Flamboyant, em Campinas, São Paulo. Impossível não lembrar desse grande jornalista e apresentador, Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique dos Santos Amorim nasceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1943 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de julho de 2019. Um grande jornalista e escritor brasileiro. Ele trabalhou por muitos anos na Globo e também na Record TV, onde apresentava o Domingo Espetacular, aquele seu bordão inesquecível. Olá, tudo bem? Paulo Henrique Amorim faleceu em casa, na madrugada do dia 10 de julho de 2019, aos 76 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. Ele está sepultado no cemitério da penitência do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos agora também prestar uma homenagem a esse grande jornalista, principalmente na área política do Brasil, Carlos Chagas. Nasceu em Três Pontas, no estado de Minas Gerais, em 20 de maio de 1937. E faleceu em Brasília, no Distrito Federal, em 26 de abril de 2017. Foi advogado, escritor, professor e jornalista. Carlos Chagas faleceu no dia 26 de abril de 2017, em Brasília, em decorrência de um aneurismo na horta, de uma parada cardíaca. Carlos Chagas tinha 79 anos de idade. E está sepultado no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal. Se alguém que morar em Brasília puder nos mandar as imagens do seu túmulo, agradeceria demais para que a gente pudesse fazer uma homenagem completa. Vamos agora homenagear um dos maiores nomes do jornalismo esportivo. Fernando Vanuti. Alô você! Fernando Antônio Vanuti Brás. Nasceu em Uberaba, em 5 de março de 1951. E faleceu em Barueri, no estado de São Paulo, em 24 de novembro de 2020. Foi radialista, apresentador de TV e jornalista brasileiro. Especializado em cobertura dos esportes. Em 24 de novembro de 2020, em Barueri, em São Paulo, ele sofreu um infarto, tendo sido socorrido pela empregada, levado ao pronto-socorro central de Barueri, em São Paulo. Mas não resistiu. Vindo a falecer aos 69 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Quero prestar aqui homenagem, agora uma sequência de comunicadores e apresentadores de TV do estado do Ceará. Aos quais eu tenho o maior orgulho desses grandes comunicadores, que aqui no Nordeste foram lentas. O jornalista e apresentador, grande radialista, Will Nogueira. Ele faleceu no dia 5 de abril de 2021, vitimado pela Covid-19. Ele estava hospitalizado no Hospital São Carlos e não resistiu à doença. Ele foi um dos maiores comunicadores do estado do Ceará e comandava o programa Sábado Alegre. Foi diretor da Berdinha, da Verdes Mares e também da TV Diário, por muitos anos. Ele foi apresentador das TVs Ceará e TV Diário. Grande comunicador, realmente. Infelizmente, não resistiu à Covid. Will Nogueira está saputado no cemitério Jardim Metropolitano. Ele tinha 69 anos de idade. Vamos agora prestar homenagem ao grande apresentador Enio Carlos. Ergamênio Viana Pinto, desconhecido como Enio Carlos. Nasceu em Aracati, no estado do Ceará, em 25 de fevereiro de 1965. E faleceu em Fortaleza em 20 de outubro de 2016. Apresentador de rádio e TV. Enio Carlos faleceu em 51 anos de idade. E um câncer no cérebro. Em agosto de 2016, Enio Carlos foi afastado do seu programa e internado por ter um tumor cerebral. O seu afastamento do programa foi temporariamente apresentado por Emmanuel Salles e Mari Souza. Em 20 de outubro, faleceu em Fortaleza. Enio Carlos, que foi um grande também locutor de rádio. Ele foi sepultado na sua cidade natal, Aracati. Faleceu com apenas 51 anos de idade. Vamos agora prestar homenagem a uma verdadeira lenda da TV cearense. Irapuã Lima, Chacrinha do Norte. Conhecido como Chacrinha do Norte, Chacrinha do Nordeste. Irapuã Barros de Lima. Nasceu em Fortaleza em 1º de agosto de 1927. Faleceu em Aracati, em 4 de maio de 2002. Foi radialista e apresentador de TV. Iniciou sua carreira na rádio Iracema. E claro, as TVs Ceará e também TV Verdes Mares. Irapuã Lima faleceu aos 74 anos de idade. Irapuã Lima interrompeu suas atividades na TV por conta de uma cirurgia na vesícula. Que evoluiu para uma pancreatite. Depois disso, ele fez apenas aparições em comerciais de TV. Ele faleceu em 2002 por conta de uma embolia pulmonar. Foi um grande comunicador. Vamos agora homenagear essa lenda também do jornalismo esportivo. Juarez Soares Moreira nasceu em São José dos Campos, estado de São Paulo, em 16 de junho de 1941. E faleceu em São Paulo em 23 de julho de 2019. Uma verdadeira lenda do jornalismo esportivo. Ao lado de Luciano Duvalli, cobriu, fez as principais coberturas do esporte. Também em Copas do Mundo. Juarez Soares faleceu aos 78 anos de idade. Em 23 de julho de 2019. Depois de lutar contra um câncer na bexiga e no intestino. Deixou sua esposa também jornalista Helena de Gramont. Irmã de Eliane de Gramont. Corpo de jornalista revelado e sepultado no cemitério da Consolação, cidade de São Paulo. Vamos agora registrar também a nossa homenagem ao jornalista Lívio Galeno. Que do meio estado do Piauí faleceu com apenas 36 anos de idade em Teresina. O jovem, talentoso jornalista que infelizmente faleceu muito jovem. Ele era jornalista da O Dia TV, emissora afiliada à Rede TV em Teresina. Ele estava internado desde o sábado no Hospital São Marcos. Para tratar de uma pneumonia que evoluiu para um quadro de infecção generalizada. Ele nasceu no dia 31 de julho de 1985. Ele era natural na cidade de Parnaíba, do litoral piauiense. Ele faleceu agora recentemente, no dia 6 de janeiro de 2022. Com apenas 36 anos de idade. Vamos agora homenagear Arthur Almeida. Arthur Nogueira de Almeida Neto. Nasceu em Belo Horizonte em 18 de maio de 1960. E faleceu em Lisboa, em Portugal, em 24 de julho de 2017. Ele faleceu em 24 de julho de 2017, vítima de aparada cardio-respiratória. Enquanto tirava férias em Lisboa, Portugal. Ele tinha 57 anos de idade. Outro talento do nosso estado do Piauí, que faleceu também muito jovem. O repórter Caio Amaral faleceu aos 24 anos de idade em Parnaíba, no litoral do estado do Piauí. O jornalista era correspondente da TV Clube, no litoral do estado. Ele estava de licença médica. Havia pouco mais de um ano lutando contra um câncer. Ele faleceu na sua casa, no município de Parnaíba, litoral do estado. Há muitos anos correspondente da Rede Clube, filial, que representa a Globo, no estado do Piauí. Ele faleceu com apenas 24 anos de idade. Vamos agora homenagear Gilberto Dimenstein, que foi grande jornalista. Faleceu em São Paulo em 28 de agosto de 1956. Faleceu em São Paulo em 29 de maio de 2020. Foi escritor e jornalista brasileiro. Comentarista da rádio CBN. Colonista da Folha de São Paulo por mais de 26 anos. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Vindo a falecer no dia 29 de maio de 2020, aos 63 anos de idade. Vítima da doença que o acometeu. Vamos agora relembrar o grande, também comentarista esportivo, grande jornalista, Roberto Avalone. Roberto Francisco Avalone. Nasceu em São Paulo em 22 de fevereiro de 1945. E faleceu em São Paulo em 25 de fevereiro de 2019. O grande jornalista esportivo. Roberto Avalone sempre dizia a pontuação nas suas frases. Bastante conhecido no meio do jornalismo esportivo. Roberto Avalone. Faleceu em decorrência de um infarto agudo do meu cárdio. Ele chegou a ser socorrido por sua esposa Valéria Simeão. E foi levado ao Hospital Santa Catarina. Mas não resistiu a parada cardiorrespiratória. Roberto Avalone. Faleceu em 74 anos de idade. Ele foi cremado no cemitério Memorial Parque de Embu das Artes. Vamos agora homenagear o Rodrigo Rodrigues. Também outro jornalista esportivo. Rodrigo de Oliveira Rodrigues. Nasceu no Rio de Janeiro em 18 de abril de 1975. E faleceu no Rio de Janeiro em 28 de julho de 2020. Foi jornalista, esportivo, músico e escritor. Rodrigo Rodrigues precisou se afastar das atividades profissionais em meados de julho de 2020. Por ter sido diagnosticado com a Covid-19. Permanecendo em sua residência em 25 de julho, duas semanas depois do diagnóstico. Foi internado no Rio de Janeiro. Depois de se sentir mal, os exames clínicos revelaram uma trombose venosa cerebral. Rodrigo faleceu aos 45 anos de idade. No dia 28 de julho, depois de complicações decorrentes, deu uma cirurgia para controlar a trombose. Vamos agora homenagear Deva Pascovich. Também foi um narrador esportivo brasileiro. Vamos agora fazer uma série de homenagens a esses jornalistas que faleceram, infelizmente, na tragédia da Chapecoense, do voo da Lâmia. Para a gente não ficar repetindo todas as vezes a causa do falecimento. A partir de agora, homenagem a esses grandes nomes do esporte. Deva Ir Pascoalon, mais conhecido como Deva Pascovich. Nasceu em Monte Aprazível, no estado de São Paulo, em 28 de setembro de 1965. Faleceu em La Unión, em 28 de novembro de 2016. Foi narrador esportivo e empresário brasileiro. Foi uma das vítimas fatais da queda do voo do 29-33 da Lâmia. A aeronave transportava a equipe da Chapecoense para Medellín, onde disputaria a primeira partida das finais da Copa Sul-Americana de 2016. Além da equipe da Chapecoense, a aeronave também levava 21 jornalistas brasileiros, que cobririam a partida contra o Atlético Nacional. Então, nos próximos, a gente não precisa explicar mais a causa do falecimento. Tá bom? Vamos registrar também a homenagem a Victorino Charmonte. Nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1973. Faleceu em La Unión, em 28 de novembro de 2016. Foi repórter esportivo brasileiro. Ele tinha 43 anos de idade. Paulo Júlio Clemente. Paulo Júlio Moraes Clemente. Nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1964. Ele faleceu em 28 de novembro de 2016. Foi jornalista e colunista e comentarista esportivo de rádio e TV. Ele faleceu aos 51 anos de idade. Mário Sérgio. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Conhecido jornalista esportivo. Nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1950. Ele faleceu em La Unión, em 28 de novembro de 2016. O treinador esportivo, foi jogador e também era comentarista esportivo. Ele faleceu aos 66 anos de idade. Rafael Enzel. Rafael Enzel Valmorbida. Nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 25 de agosto de 1973. E faleceu em Chapecó, em 26 de março de 2019. Ele foi locutor de rádio brasileiro. Trabalhou na Rádio Oeste Capital FM, cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ficou conhecido internacionalmente por ser o único jornalista sobrevivente do voo da Lâmia, 29-33. Ele faleceu no dia 26 de março de 2019, após sofreu um infarto fulminante, quando jogava uma partida de futebol. Enzel estava reunido com amigos para um jogo de futebol quando passou mal. Ele foi levado ao Hospital Regional, do Oeste, ainda com vida. Enzel resistiu ao mau súbito. Foi se abutado no cemitério Jardim do Éden, em Chapecó, Santa Catarina. Renan Agnolin, Renan Carlos Agnolin, nasceu em Erechim, no Rio Grande do Sul, em 29 de maio de 1989. E faleceu em La Unión, em 29 de novembro de 2016. Foi radialista e repórter. Foi também uma das 71 vítimas do voo da Lâmia. Ele tinha apenas 27 anos de idade. Vamos agora homenagear Guilherme Sengis, ou tio Marques. E nasceu no dia 25 de novembro de 1988, no Rio de Janeiro. Infelizmente, também foi uma das vítimas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Em homenagem a mais de 50 jornalistas e apresentadores de TV, que infelizmente já não estão mais entre nós. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sempre, Cus, para os próximos vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas playlists. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eldes Alves, o seu canal de homenagens.